Nem tudo está perdido para o carnaval de 2021. Ivete Sangalo e Cláudia Leite vão fazer uma live juntas e com certeza vai valer a pena ficar em casa desta vez. Pois é, pessoal, é isso mesmo que vocês escutaram. Desta vez a gente não vai poder reclamar que a gente não vai ter um carnaval porque Ivete Sangalo e Cláudia Leite, que são as maiores representantes deste evento, vão se unir para fazer um evento completamente virtual bem brasileiro e bem acessível. Então se você ficou curioso para saber como será esse encontro de titãs em pleno carnaval, acompanhe o vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Com muita alegria e animação, elas vão refletir a vibração do Trio Elétrico em uma live especial conjunta. Isso já tinha sido anunciado anteriormente, porém a novidade agora é a data, 13 de fevereiro. Será num belo sábado de carnaval, ou melhor, que seria de carnaval. Porém, a gente ainda não tem o horário. Elas falaram que esse horário ainda será divulgado quando estiver próximo do evento. Mas a gente já sabe que será transmitido pelo YouTube, do jeito que foi transmitido as lives do ano passado. E aí a música da gente vai se conectando, as coisas vão acontecendo num tempo que é musical. É uma coisa especial, assim, o que acontece. A gente não está fazendo uma live para promover alguma coisa. A gente está promovendo amor, alegria e porque aconteceu e fluiu. Isso é muito legal. E é um registro lindo, assim, de um tempo muito especial. Um tempo como o carnaval. Um carnaval é único. O carnaval nunca é o mesmo carnaval. A gente faz carnaval todo ano, mas nunca é igual. A gente sobe ali e é lindo. E a intenção é que todos tenham acesso e possam curtir de casa mesmo. Ivete Sangalo e Cláudia Leite possuem um grande histórico de concorrência, amizade e até mesmo rivalidade. Mas nada que não tenha sido exagerado pela mídia ao longo dos anos. Porém, o tempo mostra como amizade e cumplicidade vencem no caso de ambas. Como é o caso dessa live conjunta que acontecerá. Mas a gente encontrou uma maneira de fazer isso, de ser um momento onde a gente não esqueça essa data. Não queremos esquecer essa data. Queremos lembrar. E se a gente pode fazer isso? Vamos fazer da melhor maneira. Eu e você, cheias de fãs, de músicas lindas e de músicas que embalam esse carnaval da Bahia. Poderia ser uma live com todo mundo da Bahia. Todos os artistas. Ia ser um encontro incrível. Mas de todas as situações, a gente se conectou, a gente quis fazer juntas mesmo. Aliás, a gente vem falando sobre coisas juntas já tem um tempo. E vai ser lindo e a gente vai homenagear muita gente massa. Vai ser uma onda doida. Vai? Bom pessoal, então essa live vai ser um momento muito especial para elas poderem demonstrar o poder da amizade feminina. Porque a mídia insiste em criar uma rivalidade que pode ter existido há alguns anos atrás. Mas hoje elas são grandes amigas, são parceiras e elas estão dispostas a fazer e entregar esse material para a gente. Como fãs a gente só deve agradecer. Porque vai ser de uma qualidade assim, excepcional. E quem sabe nesse momento aí de união elas não lançam uma música juntas. Bem no estilo carnaval. Ou cada uma lança uma música inédita nesse momento da live. Vai ser muito especial, com certeza. E a gente tem essa expectativa que isso aconteça. E por fim, será que essa live também vai quebrar algum recorde? Porque anos passados nós tivemos grandes lives com grandes números de espectadores. E no carnaval deste ano, como até então está restrito e não vai acontecer. A data inclusive mudou mais para o meio do ano. Quem sabe essa live não seja histórica, com números aí para a carreira delas, carregando um recorde no YouTube. Bom, a gente pode fazer isso acontecer, não é mesmo? Então vamos ficar de olho em cada informação desse projeto. E de qualquer forma, não esqueçam da data, 13 de fevereiro. A live da Ivete Sangalo com Cláudio Leite. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, tá? Para contribuir. E vamos continuar a conversa aí nos comentários. Então por hora só, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.